Eu levo para a minha vida, essa experiência. A espiritualidade é fantástica. A gente fazia... Eu gosto de contar essa história, eu sempre conto. Por conta do julgamento. Então é uma questão muito interessante, que eu sempre falo para os filhos, para as pessoas que estão lá na casa, que é nunca julgue. Porque nós somos muito pequenos para julgar a vida do outro, até porque nós temos cada uma história. A gente não tem como falar assim, aquele cara lá, ele está fazendo uma coisa errada, mas de repente ele reencarnou duas vezes, ele reencarnou sem e não aprendeu ainda. Então ninguém tem essa capacidade de julgar o outro. Tinha uma senhora que se chamava Dona Maria. A Dona Maria era uma pessoa muito humilde. E ela tinha até certo déficit mental, eu não sei... Cognitivo. Cognitivo, eu não sei qual que era exatamente. Mas você percebia que ela tinha algum déficit ali. Alguma dificuldade. Alguma dificuldade. E ela teve dez filhos. Cada filho que ela teve era de um pai. E nós humanos... Ah, não sabe nada, é pobre, é isso, mas fazer filho... Porque o povo é assim, né? Fazer filho faz. Não é assim? É o primeiro julgamento. É boba, mas para fazer filho não é. Sabe essas coisas? E você escuta o que você fala, caramba... Até porque para fazer filho a gente tem que pensar muito, né? É, realmente ela devia não ser... Você só... Foi. Já fez. Foi. Eu mesmo tenho três. Ah, meu marido. Vamos trabalhar. Então... Não, não vamos trabalhar não, vamos segurar, porque eu tenho três, caramba. Então vamos operar. Brincadeira. Hashtag fica a dica. Não, não vou operar nada, não. Mas não vou operar porque ainda quero mais. Ô, louco. Eu gosto assim. É uma máquina. É uma máquina. Fazer filho. Então, você quer deixar seu legado, né? Porra, pra caramba. Você não consegue deixar de um jeito, eu vou deixar de outro. Exatamente. O que você fez, filho? Alguma delas tem que entrar na Wikipedia, não é possível. É tudo menina? É, mas alguma delas tem que ter um nome lá. Pais. Tá o meu nome, porra. É pronto. Seu sobrenome é Pais? Tá marcado. Não. Pais. Tá lá, meu nome. Como pai. Ah, tá Pais. No Wikipedia tem que ter. E aí, no último parto ela desencarna, né? A Dona Maria. Ah, então ela trabalhava com vocês na casa ali ou não? Ela trabalhava. A gente recebia um pessoal da comunidade Jardim Miriam. Eles iam passar o sábado. Então, assim, lá funcionava alfabetização pras mães, evangelização infantil. Tinha dentistas que iam lá cuidar das crianças e a gente fazia uma sopa fluídica, né? Pras crianças comerem, faziam uma recriação e tal. É um trabalho social, né? É um trabalho social. Ia embora. Só passava o sábado. Ela levava os filhos. E ela levava os filhos e ia. Escutava o evangelho, né? No último parto ela desencarnou e passou um tempo. O mentor da casa. Ela era nova? Não. Já tinha seus 40 anos. É, porque era mais assim, já era cuidada e tal. Eu não tenho nem noção, tá? De idade. Não, porque assim, porque é pra ela estar grávida. Exatamente. Devia ser. No máximo isso. Aí, eu era também adolescente na época, então... Faz tempo. Então... E ela morreu no parto, então. Morreu no parto. Aí, na época, essa casa é o grupo socorrista Irmão Alberto. O mentor da casa era o Irmão Alberto. Passado um mês, mais ou menos, numa reunião de psicografia, chegou a uma psicografia falando assim... Eu gostaria muito de agradecê-los pela acolhida e pela... Essa oportunidade que vocês me deram enquanto eu estive aí. Eu tive que reencarnar pra dar oportunidade pra esses 10 espíritos, porque ela era da falange de Maria de Nazaré, porque nenhuma mãe, assim, carnal... Eu não lembro exatamente o que foi dito, mas eu só tô dando contexto, tá? Conseguiria segurar essas crianças na barriga. Porque foram espíritos tão endurecidos que fizeram algumas coisas tão sérias em vidas passadas, que às vezes viram ovoides, que vão lá pra trás e não conseguem nem pegar a forma humana. Então, ela veio da equipe de Maria de Nazaré, um espírito de luz, aceitou essa missão de reencarnar pra gerar essas crianças, pra que essas crianças também tivessem oportunidade de se desenvolver... E evoluir. E evoluir. O que não conseguiram em outras vidas. E conseguiram em outras vidas. Nenhuma mãe que não tivesse uma vibração conseguiria segurar essas crianças. Então, aí eu aprendi uma coisa muito importante. A gente nunca tem condições de julgar outra pessoa. A gente não sabe a história... Primeiro, a gente já não sabe a história de ninguém. Exatamente. A gente sabe o que contam. A gente sabe da nossa história. Todo mundo tem alguma coisinha guardada lá, enterradinha. Exatamente. E principalmente da história espiritual. Aí é que a gente não sabe porcaria nenhuma mesmo. A gente pode saber, vai, dando uma pincelada por cima, mas você vê a fundo. É uma missão muito séria, é uma coisa muito assim, que carrega uma coisa densa, porra. Você imagina, é meio como se você assinasse um contrato pra vir pra cá, porque ser mãe de 10 é um sofrimento do cacete também. Complica 10 partos. Você pode falar, ah, não sei o que, ser mãe é uma bênção. Cara, não só 10 partos, mas 10 gravidezes. Meu, cara, quanto tempo essa mulher ficou grávida da vida dela? Ou o grávido se recuperando de uma gravidez, não pode gravidez ali. Desde o primeiro parto até o último, né? É, sabe, 10 é muito, é muito, é um absurdo, é muita coisa. E é sofrimento, fora o criar os filhos. Imagina você tá grávida, tá tendo que se recuperar de uma gravidez, e tendo que criar ainda os outros filhos. E na dificuldade, né, mano? Que é bem dificuldade. Muito, imagina que era uma, você era bem simples, você falou que era a maioridade de mira. Sim, ela não tinha nem, assim, todos os dentes, sabe, assim, aquelas pessoas bem... Então ela veio pra uma base de sofrimento mesmo. Veio numa base de sofrimento. Você vê que é aquelas mães que tiram do próprio, tiram do próprio dela pra dar pros filhos, né? Exatamente. Caramba, que complicado. Então essa história marcou muito a minha história. Te serviu como aprendizado, você conseguiu interpretar isso como aprendizado pra sua vida. Exatamente. Aquilo marcou, e sempre que vem essa coisa do, ah, não julgar, eu lembro da Dona Maria, entendeu? Isso foi uma coisa muito importante. Interessante. E é isso, a gente tá muito tempo na espiritualidade, e eu sempre falo também isso. Eles mudam, quando a gente pensa que sabe todas as respostas, eles mudam as perguntas. Sim, sim. É muito maluco. Aconteceu, semana passada, eu tô com uma das minhas filhas de santo, que é a Tati, aqui, ela é filha de Oxum, e a gente foi fazer um agrado pra Oxum, que tinha saído, do que ela precisava fazer, todo começo do ano eu dou uma olhada, né, nos oráculos pros filhos, e a gente foi fazer. Olha, tava eu, ela, mais umas três ou quatro pessoas, né, a hora que a gente colocou todos os elementos, que a gente colocou uma rosa amarela, ela abriu sozinha, assim, ó. Isso nunca tinha acontecido. Ela abriu, desabrochou. Não precisava nem falar assim. Pegar o OBIP e falar se recebeu, recebeu.